Policiais penais e advogados estão sendo investigados por entregar, olha aqui, entregar em telefone e celulares para presos darem ordens de dentro da cadeia para a prática de crimes fora da prisão. Como assim, Renê? Vem cá. Antônio Carlos Silva nos explica essa história. Vai! A Operação Caixa de Pandora foi deflagrada pelo GAECO, grupo de atuação especial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, contra o crime organizado. 185 agentes de segurança, como policiais civis, policiais militares, policiais penais e agentes do sistema sócio-educativo saíram aqui da Procuradoria-Geral de Justiça na capital às 5 horas da manhã para cumprir 43 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres. Entre os 19 alvos da investigação, há 4 advogados e policiais penais. Não houve ordem de prisão, mas 4 advogados estão proibidos pela Justiça de exercerem a profissão. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz João Bosco Soares da Silva do Núcleo de Inquéritos Policiais. No momento, as pessoas estão sendo investigadas por facilitarem a entrada de telefones celulares no sistema prisional, para que presos ordenem a prática de crimes fora da cadeia, na sociedade. Parte dos aparelhos era levada por advogados e entregues aos presos durante a conversa dos profissionais de direito com os detentos no chamado parlatório local, onde há o contato entre o advogado e o cliente. Também há provas de que parte dos telefones celulares que entraram na penitenciária central do Estado, a PCE, foram levados dentro de um freezer. O nome da Operação Caixa de Pandora é uma metáfora para caracterizar ações que menosprezam a precaução e causam consequências maléficas, terríveis e irreversíveis. Com apoio técnico de Olavo Gualano e imagens de Valdeir Moraes, Antônio Carlos Silva para o Cadê Anelis. Obrigado, viu Antônio Carlos? Obrigado pelas informações. Olha, em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que realizou busca em três unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande e na sede da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, tendo servidores como alvos da ação. A nota diz ainda que o foco das investigações não é a gestão do sistema penitenciário e que as buscas foram feitas em equipamentos utilizados pelos investigados. A SESP ressalta que aguarda informações do GAECO para a adoção imediata de medidas administrativas e reforma que não coaduna com práticas criminosas e desvio de conduta na prestação de serviços à sociedade. Também, a OAP de Mato Grosso se manifestou por nota que está acompanhando a Operação Caixa de Pandora e também esclarece que os advogados não têm como, se valendo da prerrogativa da profissão, entregar aparelhos celulares durante visitas aos internos da PCE, porque por medida de segurança não há contato entre as partes e o diálogo entre o profissional da advocacia e o cliente é feito através de um vidro. Além disso, na entrada da penitenciária é obrigatório, olha o que eu estou dizendo aqui, a OAP de Mato Grosso externa ainda que, ao deflagrar esta operação, o GAECO não cumpriu a legislação, lei 8.906, estatuto da advocacia e da OAB, que preconiza que a ordem dos advogados seja informada sobre as ações envolvendo advogados com 24 horas de antecedência. Está aí para você as notas, fica a investigação. O que nós, na realidade, ficamos muito tristes é de que, infelizmente, haja quem tenha essa conduta de levar celulares para favorecer prisioneiros, ou seja, meliantes, para dar o comando de dentro para fora. É impressionante.